Os alunos da Fundação Raiz em Djaú realizaram na noite da última quinta-feira, dia 6 de outubro, a exposição multidisciplinar pedagógica, a EMP, que abordou por meio de dança da música e do teatro o tema Volta ao Mundo. A EMP é um projeto educativo que leva cultura, cidadania e entretenimento à comunidade local e mostra sempre um tema trabalhado pelos alunos da Fundação durante o ano todo. Esse evento está na 12ª edição, a gente realiza todo ano com os nossos alunos e esse ano é com o tema Volta ao Mundo. Cada ano a gente realiza diante de um tema, nós trabalhamos o ano todo com os alunos, esse assunto com as crianças na escola e aí a gente faz essa apresentação final que antigamente era no teatro e esse ano está sendo no aero. Quantas crianças participam? Nós temos em média de 150 a 170 crianças participando. E como que é escolhido o tema? Conta pra gente, como que é preparado essas crianças? Olha, o tema a gente vem assim, definindo, conversando, vendo o que está mais apropriado para aquele momento, se tem alguma coisa em evidência naquele ano e aí a gente vai discutindo junto com os professores, com a equipe da escola, até definir. E esse ano a gente estava mesmo com a Volta ao Mundo muito aflorada e aí ficou então esse tema. Todos eles participam? Nós temos lá na fundação crianças de 4 meses, a partir de 4 meses, então fica bem complicado nós trazermos os bebês. Então as crianças a partir de 2 anos já podem participar. A Fundação Raizem, ela é uma instituição mantida pela empresa Raizem, um projeto social. Nós estamos no distrito já há 13 anos e a gente atende crianças de 4 meses a 6 anos na educação infantil e depois de 6 a 10 no ensino complementar, que ele vai para a escola e volta para a fundação fazer uma atividade complementar. Nós temos hoje vagas destinadas 50% para a comunidade e 50% para filhos de funcionário. A gente abre inscrições durante o ano, no final do ano, e aí no início do ano letivo a gente faz a seleção dessas fichas para repor as vagas existentes, porque automaticamente nossas crianças continuam, dificilmente elas saem. E aí as vagas que abrem a gente faz esse processo. Olha, hoje está linda a apresentação. A gente vai ter uma história de duas, uma historiadora e uma amiga investigadora, que elas vão viajar pelo mundo. E nessas viagens ao mundo, aos países, a gente vai ter as apresentações das crianças. Então está assim, com muita cultura, muita informação dos países e um final surpreendente. A gente vai ter as apresentações das crianças. E aí